Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast de Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos discutir o estudo. Eu não tenho um diagnóstico para você, preparando estudantes de medicina para comunicar a incerteza diagnóstica no departamento de emergência. O paper foi publicado em 4 de fevereiro de 2022 na revista The Association of American Medical College's Journal of Teaching and Learning Resource. O objetivo desse trabalho era analisar o desempenho de estudantes de medicina ao desenvolver uma consulta em que o diagnóstico do paciente ainda era incerto. Essa análise era feita após uma intervenção realizada pelo estudo para preparar os estudantes para a situação. No episódio de hoje, buscaremos discutir o contexto em que o artigo está inserido, como foi estruturada a metodologia, quais os resultados, conclusões e limitações e como extrapolar esses resultados para a nossa realidade. Para essa discussão, convidamos o doutor João Roberto Rezende Fernandes e doutor Luiz Antônio Brito Arruda Vasconcelos, ambos médicos do Pronto Atendimento Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutores? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Guilherme. Queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar novamente aqui falando para você e para os usuários da Academia Digital. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Guilherme, estar aqui novamente. Bom, sejam bem-vindos. É um prazer ter os convosco mais uma vez. Dando início ao nosso episódio, eu gostaria de perguntar ao doutor Luiz qual a importância do assunto abordado nesse estudo e qual a hipótese o estudo buscou avaliar? Bem, o assunto abordado nesse estudo foi a incerteza diagnóstica no departamento de emergência, que é justamente aquela situação em que você vai liberar um paciente no pronto atendimento e você não tem um diagnóstico fechado para ele. Se eu puder falar para você, Guilherme, para os nossos ouvintes, a importância desse assunto, eu precisaria falar basicamente sobre três aspectos. O primeiro deles é que a incerteza diagnóstica é bem mais frequente do que a gente imagina. Para vocês terem uma ideia, um estudo que foi realizado em 2015 demonstrou que cerca de 37% dos pacientes que recebem alta do departamento de emergência saem sem um diagnóstico estabelecido. Isso não tem que ser encarado como algo ruim, necessariamente. É preciso entender que isso faz parte da própria natureza do departamento de emergência. E muitas vezes os pacientes vão se apresentar no departamento de emergência com quadros sem gravidade que serão esclarecidos depois ambulatorialmente, sem problema nenhum. Um segundo aspecto é que a maneira como essa incerteza diagnóstica é comunicada ao paciente, ela está intimamente relacionada com o grau de satisfação do paciente em relação ao atendimento. E por último, essa maneira como a incerteza diagnóstica é comunicada irá impactar também diretamente na forma como o cuidado desse paciente será conduzido posteriormente à alta. Então a gente percebe na prática que os médicos, em geral, mesmo os mais experientes, eles têm dificuldade de lidar com essa incerteza diagnóstica. Então o que esse estudo buscou avaliar, portanto, é se um treinamento estruturado seria capaz de reduzir o desconforto de estudantes de medicina de comunicar um diagnóstico incerto aos pacientes. Muito interessante, doutor Luiz. 37% é um número que me chamou bastante atenção. Bem alto. Muito alto, com certeza. Doutor João, como foi estruturada a metodologia desse estudo? Então, a gente está diante de um estudo que foi realizado de forma virtual, dividido em quatro etapas. Esse estudo foi feito com estudantes do terceiro ano do curso de medicina e foram convidados facilitadores, que eram médicos mais experientes, médicos residentes, médicos assistentes, para fazerem a avaliação e o feedback com esses alunos. Eram divididos em quatro etapas. Numa primeira etapa, a gente tinha um pré-trabalho, que era feito de forma virtual, nesse pré-trabalho eram respostas enviadas via Canvas. Então, além de ter algumas perguntas que levavam o próprio aluno a reflexões sobre situações que ele já passou diante dos estágios principais que ele já tinha percorrido em sua graduação, tinha algumas ferramentas que ajudavam nessa questão de diagnósticos de alta com incerteza e umas escalas muito importantes que nos remetem à importância desse treinamento diante dessa situação. Dentre essas escalas, chamando muita atenção da gente, a escala de intolerância e incerteza, que é uma escala que mede justamente essa tendência de considerar eventos negativos como inaceitáveis, independente da possibilidade dessa ocorrência. E quanto maior a pontuação que a gente faz nessa escala de intolerância e incerteza, maior o risco de burnout, maior a chance de pedir exames necessários e de não seguir diretrizes. Além dessa escala de intolerância e incerteza, que a gente vai deixar depois o link para vocês acompanharem e vê-la de forma completa, também chamou a atenção a escala de autocompaixão, que, diferente da outra, essa quanto mais alta, menor risco de estresse, menor risco de esgotamento, de depressão. Também é uma escala quantitativa. Então, os alunos tinham essas informações, tinham como se fosse uma palestra antes de começar, de fato, o estudo, respondiam um questionário, e após eles darem um assiste nessa resposta desse questionário, eles eram submetidos a uma simulação, em que um aluno simularia o paciente, outro simularia o médico e outro o observador. O paciente teria um quadro de dor abdominal, sem nenhum sinal de alarme, que justificasse qualquer outra demanda ou um diagnóstico preciso, mas quem era o paciente recebia informações que tinha um amigo próximo desse paciente que faleceu com câncer, então já era algo que remetia a ele uma preocupação maior quanto a sua queixa áudica. Quem era o médico recebia resultados de exames que excluíam qualquer diagnóstico óbvio e deixava sem um diagnóstico preciso para dar ao paciente, e quem ficava como avaliador tinha esses facilitadores, essa escala, como o doutor Luiz bem disse, que a gente usa para poder dar alta sem ter um diagnóstico preciso, para a gente poder criar essa habilidade de comunicação em relação a isso. Depois que eles eram submetidos ao treinamento prático, eles eram direcionados para uma sala de debriefing. Nessa sala de debriefing eram separados em grupos, quem ficava como observador em um grupo, ator, médico, por assim, né? E nessa sala, os médicos que foram facilitadores, que eram os residentes, os assistentes, os médicos mais experientes, promoviam uma auto-reflexão e um mecanismo de feedback com esses alunos, a fim deles entenderem como que foi o cenário, como foi a percepção de participar desse estudo, depois de ter tido um acesso teórico antes de ser submetido à simulação. Após tudo, eles eram submetidos a um questionário pós-teste para ver como teria sido a experiência e se havia mudado algo em relação ao conhecimento prévio ao curso. E doutor Luiz, o senhor poderia comentar conosco quais foram os resultados significativos encontrados por esse paper? Claro, claro. Guilherme, antes de comentar só os resultados, eu queria só complementar isso que o João falou muito bem. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a escolha da queixa que foi utilizada durante o curso, que foi justamente a queixa de dor abdominal. Então, quem vive a realidade de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento, sabe que a dor abdominal realmente é uma queixa em que muitas vezes a gente precisa dar alta para o paciente sem um diagnóstico claramente estabelecido. Então, acho que eles foram muito felizes aí na escolha do motivo da consulta, né? Os resultados, eu diria, sim, que foram bem animadores, né? Eles fizeram uma avaliação anônima, né? Após curso. E 82% dos estudantes, eles se sentiram muito confortáveis em comunicar de incerteza depois do curso. A maioria considerou, 83%, a maioria considerou que o curso foi útil, né? Ou muito útil. E 81% indicaram que o curso deveria ser incluído dentro do currículo. aprovação pelos alunos aí, que estavam dentro do estudo. Doutor João, o artigo deixa explícito alguma limitação desse estudo? Sim, eles questionam em relação ao volume de material que foi exposto nesse pré-curso, na palestra, né? Muitas vezes foi o primeiro contato daqueles alunos com esse material e talvez não dê o tempo de absorver tudo antes de ir para o cenário prático. Outras coisas que eles deixam bem explícitas explícitas na avaliação final é que não foi feito uma avaliação quantitativa, de fato, pré e pós nominal. Foi algo mais voluntário, esse preenchimento das mudanças de percepção. E isso acaba sendo uma limitação, porque a gente não consegue ter, de fato, uma escala de melhoria, né? Um dos grandes motivos para ter sido dessa forma, porque esse checklist que eles usaram na questão de habilidade de alta sem um diagnóstico preciso, é algo de pronto atendimento. E aqui a gente fez um cenário para alunos do terceiro ano, não especificamente para um cenário de emergência, mas tentando pensar como uma forma curricular ampla, né? Outra coisa que chamou bem a atenção foi que eles, para eles, o aluno que ficou como observador aproveitou menos, porque ele tinha um checklist, ele já estava disponível, ele não se sentiu tão parte do estudo quanto aqueles que foram médicos e pacientes. Os grupos de debriefing, de feedback, por ter sido separados também, acaba limitando um pouco essa discussão, e eles sugerem que, nas próximas vezes, ou quem for tentar reproduzir o método que eles utilizaram, usar uma sala mais ampla com pessoas que interpretaram os três papéis, se esse for o caso. Bom, agora para o doutor Luiz, aproveitando esse estudo que mostrou um certo sucesso aí, como a gente poderia inserir isso na nossa prática dentro do ensino médio, trazendo aqui para um contexto dentro do Brasil e tudo mais? Guilherme, eu diria que existem diversas maneiras de nós inserirmos essa prática dentro do ensino médico, né? Uma delas é estabelecendo cursos de comunicação, e dentro dos cursos de comunicação, um módulo sobre comunicação de incerteza diagnósticas, e nós sabemos que nossa capacidade de lidar com incertezas, ela é muito influenciada, por exemplo, pelo nosso treinamento, ao longo de nossa formação. Para nós termos uma ideia, nós sabemos que, ao longo da nossa graduação, nós fazemos testes de múltipla escolha na maioria das avaliações do ensino médico, né? Não sei se em todas as universidades é assim, mas em boa parte das universidades eu sei que ainda é assim, e isso reforça a ideia de que existe uma única resposta certa e de que essa resposta certa, fechada, ela vai existir para qualquer cenário, porque a gente nem sabe que nem sempre é verdade, né? Existem propostas em outros países, para vocês terem uma ideia, de usar essas escalas de tolerância e incerteza, que o João comentou anteriormente, como um critério, inclusive, de seleção para estudantes para o curso de medicina, né? E aqui é preciso que os professores, os responsáveis pelo ensino médico, entendam que o grau de tolerância à incerteza de um aluno vai depender muito também da personalidade do aluno, como o João falou anteriormente. E por que isso é importante? A gente sabe que médicos com scores mais altos na escala de intolerância e incerteza, como o João falou anteriormente, eles vão aderir menos a práticas baseadas em evidências, eles vão solicitar mais testes diagnósticos, vão apresentar maiores índices de burnout, e por outro lado, médicos que lidam melhor com a incerteza, eles tendem a solicitar menos exames, apresentar maiores níveis de satisfação com a carreira, por exemplo. E outro dado bem interessante é que os estudos sugerem que tem um perfil de profissionais que tendem a ter um perfil de incerteza maior, por exemplo, homens, brancos, e que entram mais jovens na universidade. Então, talvez com esse perfil de pessoas, a gente tivesse que trabalhar mais fortemente, né? Entendido. Doutor João, e quais as conclusões desse estudo? Eu acho que, como o doutor Luiz bem disse, mostra a importância da gente ter cursos já na graduação para melhorar essa questão da comunicação, principalmente quando a gente fala de diagnósticos incertos, né? A porcentagem de altas sem um diagnóstico preciso, por muitos sintomas inespecíficos, é gigante. Existem muitos cursos voltados para residentes, muitas vezes com a própria prática clínica, com a própria experiência profissional, esse médico vai criando esse feeling de como lidar com essa situação, mas aqui fica bem claro que um procedimento relativamente simples, um curso relativamente barato, rápido, foi feito de forma online, e como foi bem aceito pelos alunos do terceiro ano, como eles sentiram o impacto que isso pode vir a causar, e como que a gente pode transformar isso realmente numa disciplina da grade curricular que vai transformar essa forma que eles vão ter relação com essa incerteza, e até realmente saber lidar melhor com a autocompaixão, saber que tem coisas que a gente não vai alcançar, não vai ser todos os diagnósticos que vão ser fáceis, às vezes não vão ser todos os diagnósticos de fato que vão ser alcançados, e lembrar também que aqui a gente está falando de formas de você lidar, mas que você não vai sair de um curso deste, ou de uma experiência dessa, com um domínio sobre o tema, mas pelo menos você vai se sentir mais preparado, e vai estar mais apto a lidar com isso no seu dia a dia. Com certeza, e também como tudo na vida, o treino e o exercício dessa função gera um aprendizado, e se você começar a fazer isso antes da residência, na graduação, acredito que há um potencial de um melhor desenvolvimento no futuro. Sem dúvida. Doutor Luiz, quais os ensinamentos trazidos pelo estudo para os alunos e médicos que lidam com incerteza diagnósticas na sua prática? Guilherme, eu acho que o estudo traz uma série de ensinamentos, mas eu queria deixar registrado aqui um grande ensinamento, na verdade, o artigo deixou mastigada uma orientação, um passo a passo, de como você orientar seu paciente quando você não está certo do diagnóstico. Na verdade, esse roteiro, ele foi redigido junto com os próprios pacientes sobre como você deve comunicar uma incerteza diagnóstica. Ele tem 21 itens, ele está lá em um dos apêndices do artigo, né? Eu vou trazer aqui, de forma resumida, o que eu considerei mais importante, resumir esses 21 itens em 7 itens. O primeiro, você vai explicar ao paciente que ele está recebendo alta e perguntar se ele gostaria de incluir alguma acompanhante nesse momento da alta. Segundo, você vai deixar claro que as doenças graves e ameaçadoras à vida, elas foram descartadas ali no pronto-atendimento. E é o papel do pronto-atendimento no final, né? Terceiro, apontar os diagnósticos que foram considerados e afastados e explicar os resultados dos exames que foram realizados. O quarto passo é validar os sintomas do paciente, da procura do paciente pelo pronto-atendimento e deixar transparente para o paciente que um diagnóstico estabelecido não foi alcançado. O quinto, se preocupar com o follow-up, discutir os próximos passos com o paciente, quais exames serão necessários, quais especialistas eles devem procurar, se deve ou não procurar o especialista e em quanto tempo ele deve procurar o especialista. O sexto passo é discutir um plano para manejo dos sintomas em casa, né? Se ele tiver dor, vai fazer isso, se ele tiver náusea, vai fazer aquilo. E, por último, lembrar de falar os sinais de alarme. Quais sintomas devem motivar o paciente a buscar novamente o departamento de emergência? Esse guia está muito prático e é muito importante. Passaram mastigadinho para a gente aí, tudo o que tem que fazer. Dr. João, o senhor gostaria de passar suas considerações finais acerca desse estudo? Então, concluindo, né? Estamos aqui discutindo um estudo que é de fácil implementação, barato e efetivo. Temos que falar mais disso, incluir isso na grade acadêmica e falar cada vez mais com alunos, residentes, assistentes, mesmo médicos mais experientes, para a gente poder melhorar esse processo e a satisfação do próprio paciente para com o médico e do médico com o seu trabalho, com a sua equipe. Lembrando que, quando a gente consegue juntar o próprio conforto do médico, a autocompaixão, as experiências anteriores e a estrutura para comunicar, a chance de sucesso é absoluta. Este é um tema essencial na prática médica, pois não são raras as vezes que somos desafiados com casos mais complexos e com diagnósticos não tão óbvios que exigem um maior raciocínio clínico para atingirmos a assertividade e a melhor abordagem do paciente. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Se o doutor Luiz e o doutor João quiserem se despedir dos nossos ouvintes. Eu gostaria de me despedir, Guilherme. Eu queria só fazer uma última consideração também. Além da importância de nós abordarmos a incerteza diagnóstica com naturalidade, é muito importante que a gente tenha consciência de que a forma como a gente comunica essa incerteza diagnóstica vai impactar o follow-up do paciente. Eu trabalho há muito tempo com queixas de paciente, principalmente relacionadas ao atendimento médico, e uma das coisas que eu percebo quando a queixa é relacionada a essa questão de sair sem diagnóstico é quando o médico tem a postura de parar para o paciente e falar o que você tem, perguntando para o paciente o que ele tem. Então, se eu tivesse que dar uma dica, essa forma de comunicar não é a ideal. Não pergunte para o paciente o que ele tem. Então, tente seguir, de certa forma, esse passo a passo que a gente deu aqui no artigo. Porque se você pergunta para o paciente o que ele tem, ele perde completamente a confiança no seu atendimento. Então, isso é ponto de várias queixas que eu recebi, já respondi. Então, a dica que eu dou em termos práticos aqui do que não fazer. Eu acho que, complementando bem o que o Luiz falou, a gente no Brasil tem a mania de falar vou dar o possível, vou fazer o possível. E não, vou fazer o meu melhor. Acho que uma simples mudança no que você está falando o paciente já entende de outra forma. Eu não estou fazendo o que eu consigo, eu estou fazendo o meu melhor. E talvez o meu melhor naquele momento não vai chegar a um diagnóstico preciso, mas vai fazer o que precisa ser feito. Isso pode vir a mudar todo o follow-up, a aderência do paciente, a satisfação e até do próprio médico. O sentimento de que ele fez o que deveria ser feito e não o que falhou, o que foi impotente em relação àquele atendimento. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, pessoal. O prazer foi meu. Conselhos anotados. Foi um prazer tê-los conosco aqui. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Se você se interessou, não deixe de ler o estudo na íntegra. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí